Olá pessoal, nesse vídeo veremos como estar baixando e instalando o aplicativo do Amazon Shopping no seu celular Primeiramente você vai estar entrando na Play Store Depois de você ter entrado na Play Store, é só você clicar nessa caixinha aqui em cima Aí você vai estar digitando Amazon Shopping Depois que você digitou, é só você clicar em pesquisar e vai aparecer o aplicativo do Amazon Shopping É só você clicar em instalar que já vai começar a baixar e instalar o aplicativo Então é isso e até a próxima!